Música Avançar por esse lado 1 a 0 o Inter Bola pro campo de ataque, sai da posição de impedimento ali o Guerreiro Aí a condição é legal Atropelou o Marcos Guilherme pra fazer Vitor, olha o gol Carme, o passo acabou errando Mas voltou pro próprio Marcos Guilherme Ele ganhou ali do Rômulo, tocou mais atrás Bola vai chegando no musto Ajeitou pro Marcos Guilherme de longe Gol É isso, o Internacional Subiu duas vezes ali o Wilson, Marcos Guilherme Guilherme Gol O direito que tem a Católica Arranca, aguenta, ele enganchou Edenilson, Paolo Gol Gol O Dinei pelo lado direito Bico da grande área Marcos Guilherme recebeu Posição legal Cruzamento Um toque de cabeça pro gol lá dentro Gol Gol Até a Buruaga Arregalo hasta a Buruaga E se viene Guilherme El más veloz de la cancha Pelota larga Aguenta que venia Mais uma bela partida do Moisés Marcos Guilherme Vai pra cima Tentou Moisés Vai bater pro gol Pegou o campo Boa 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto